Não fala de onde que ele é, né? Se você conseguir descobrir aí... Escarabelli Produções apresenta A nova voz do Brasil Arley Silva O cantor Sertanejo apaixonado Alô meu povo, vai começar de novo Gente, eu acabei de conversar com o Zezé de Camargo E ele acabou de me colocar em uma missão E essa missão que o Zezé acabou de me colocar Eu vou precisar muito de você que está me assistindo Veja bem, foi postado hoje Lá no Conceito Sertanejo do meu irmãozinho Cauê Um pai que expulsou o namorado da filha De um churrasco Expulsou literalmente o namorado da filha de um churrasco Porque o namorado da filha não conhecia As músicas do Zezé de Camargo Luciano E eu vi essa postagem, printei a postagem E enviei no WhatsApp do Zezé de Camargo E quando assim que eu enviei Aí o Zezé falou Fábio, me ajuda a localizar Como vocês ouviram aí no áudio O Zezé falou Me ajuda a localizar aí esse sogro Que eu acho que o nome dele é Vladimir Uma coisa assim Eu vi isso Achei engraçado demais Eu quero conhecer esse senhor Acho que é Vladimir o nome dele Eu não sei de onde que ele é Não fala de onde que ele é Se você conseguir descobrir aí Me fala de onde que ele é Tudo que eu vou entrar em contato com ele Vou dar um abraço nele Se merece um abraço Pelo carinho né Com a gente Com o artista Tudo Então o que eu quero É que vocês me ajudem A encontrar o Vladimir E vai lá no direct Do meu Instagram Segunda Voz de Cia E coloca lá o contato do Vladimir Lá no meu direct No Instagram Segunda Voz de Cia Posso contar com vocês? Vladimir, cadê você? O Zezé quer te encontrar Vladimir Ouve aí mais uma vez O Zezé falando Tamo junto Eu vi isso Achei engraçado demais Eu quero conhecer esse Esse senhor Acho que é Vladimir O nome dele né Eu não sei de onde que ele é Não fala de onde que ele é né Se você conseguir descobrir aí Me fala Me fala de onde que ele é Tudo que eu vou entrar em contato com ele Vou dar um abraço nele Se merece um abraço Pelo carinho né Com a gente Com o artista Tudo